Todo conteúdo tem uma estrutura. A estrutura vai ser o seguinte, ó. A gente tem uma introdução, beleza? A gente tem um gancho. E agora vai entrar, depois da introdução, o gancho e entra o review do produto, né? Review produto 1. Vai ver review produto 2. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos botar 5 aqui só para a gente... 3, 4 e 5, beleza? Então, beleza. Esse aqui, ó. Vamos lá. BBR. Best by review. Best by... O gancho é tipo aquele que será analisado? Sim. Tipo isso. Tipo isso daí. Beleza? Aqui a gente tem escolha do editor. E o fac. Basicamente, essa aqui é a estrutura que a gente tem, beleza? Agora vamos ver como que a gente vai preencher essa estrutura. Preencher essa estrutura aqui. A introdução, ela vai ter que ser o seguinte, ó. A introdução, a gente tem a função de chamar a atenção do leitor aqui para a introdução. Por quê? Porque não adianta nada posicionar. Um dos fatores de posicionamento é o tempo de permanência do usuário dentro da página. Então, ele precisa de clicar e ele precisa de se manter ali. Não adianta só posicionar. Ele tem que se manter. A gente tem que ter o parâmetro se ele está lendo até o final. Porque senão, não vai gerar venda. Então, por mais que posicione, vai acabar não gerando venda. Então, não faz sentido, entendeu? A gente tem que utilizar técnicas que vão conseguir fazer com que o usuário fique até o final para ele atingir o objetivo principal, que é ele comprar. Então, não pode negligenciar essas informações que eu vou passar aqui, tá? Porque senão, vai acontecer o que está acontecendo com várias pessoas. Tem o texto posicionado, mas não está gerando vendas. Por quê? Porque ele não está sendo interessante o suficiente. E, além do mais, isso prejudica o posicionamento porque o usuário acaba não ficando até o final, né? Então, o Bouncing Rate, que é uma métrica que existe, que é a taxa de rejeição, aumenta. Então, quando isso aumenta, o Google consegue entender que esse conteúdo não é bom o suficiente. Se ele fosse bom, o usuário ficaria até o final. Se ele não está ficando até o final, é porque tem alguma coisa de errado. Então, a introdução é muito importante. A introdução tem que ter uma promessa, uma promessa muito forte para ele poder continuar até o final do texto. Como que a gente faz essa promessa? Normalmente, essa promessa muito forte, a gente vai usar uma técnica que é muito utilizada no meio de vendas. Que é usar o gatilho da cientificidade. Vocês já ouviram falar nisso? Gatilho da cientificidade. Onde você usa a ciência para poder comprovar alguma coisa. Então, a ciência nem sempre está certa. Estudos indicam. Isso aí, estudos indicam. Com certeza vocês já viram. Estudos indicam que... Então, isso traz mais autoridade para dentro do conteúdo. Faz com que a pessoa preste mais atenção. Só que os estudos indicam, ele ainda é bem... Ele ainda é bem amador. Porque a gente vai utilizar a base dos estudos indicam e vai utilizar mais alguns elementos que reforçam isso. Que é usar números. Beleza? Então, se a gente conseguir colocar números aqui dentro, melhor vai ficar essa comunicação. Porque as pessoas prestam mais atenção. Por exemplo, se eu for falar assim, um pitch que a gente está usando aqui direto. Ó, o Google é o site mais acessado do mundo. E os 92% das buscas do Google vêm do Brasil. Tipo isso, tá ligado? Então, quando usam um número, quando botam um número, é muito fácil. Quando vocês veem notícia no jornal, você vê que sempre começa com um número. Sempre começa com um número. Porque eles usam muito bem essa técnica. Que, inclusive, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, é usar a técnica que o jornalista usa. Então, a introdução, ela tem que ter uma novidade. Uma promessa forte. Por exemplo, cadeira... Vou lá, vou fazer um review de cadeira. Review de cadeira gamer. Cadeira de escritório. Ó, tantas empresas, depois da pandemia, moveram seus funcionários para o sistema home office. Então, para poder pegar essa informação, vem aqui e pesquisa. Vem aqui no Google. Bota aqui, ó. Cadeira... Cadeira home office. Olha só a home office. Ó, aqui eu vou conseguir informação. Home office e bota aqui em notícias, ó. Home office notícias. Então, olha aqui, ó. Multinacional Amazon tem mais de 95 mil vagas de emprego home office presencial. Você está entendendo que isso é uma coisa que não é nova, ó. A AEC oferece mais de 500 vagas de emprego. Multinacional Volkswagen tem mais de mil vagas de emprego home office. Está entendendo? É uma técnica que é muito utilizada. Ou usa um número, tipo, uma quantidade de pessoas ou uma porcentagem. Então, sempre a gente vai utilizar uma matéria bem atrativa, com dados, com dados que ele possa metrificar. Isso daí é muito bom para a gente poder conseguir prender a atenção nesse momento. Então, ó. Multinacional Stefanini e FATEC promovem evento para assinançar de 700 candidatos para a vaga. Essa headline aqui, ó. Ela poderia ter sido feita de várias formas, tá ligado? Sem usar números, sem nada. Ela poderia colocar, tipo assim, ó. Estão abrindo muitas oportunidades. Ou o setor está crescendo. Várias coisas que não precisariam colocar necessariamente 700 candidatos. Mas eles utilizam, ó. Sempre. Porque isso é um número que é propositalmente colocado ali. Porque é cientificamente comprovado que as pessoas prestam atenção. Se você botar dados, olha aqui, ó. O mercado de TI deve crescer em 14% este ano. Essa informação, se a gente parar para analisar, o que ela acrescenta na tua vida? Nada. 14%. 14% de quê? O que isso vai mudar na tua vida? Ainda que você estiver inserido no mercado de TI. É uma informação que ela é uma informação inútil, entendeu? Só que ela faz a função principal para esse processo aqui, cara. Ela chama a atenção e prende a atenção. Ó. Vê que eles sempre usam 14%, 3%, 46 bilhões de dólares. Isso são informações inúteis. Mesma coisa, o cara chega aqui e fala assim, ó. Foi injetado 1 bilhão de dólares no mercado de SEO. Eu só vou ter essa informação para fazer uma coisa, para vender. Só. Vou falar, caraca, ó. SEO é bom. Por quê? Injetaram 40 milhões. Injetaram 40 bilhões. Injetaram tanto. Mas, ó. Você vê que eles sempre colocam números, ó. Conheça a multinacional Stefanini. Presente em 41 países, com mais de 30 mil colaboradores. Beleza? Então, aqui na introdução, a gente vai procurar sempre por isso. 120 nichos lucrativos e sem concorrência. Eu separei a lista dos melhores nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E está tudo disponível no link aqui da descrição. Então, toca lá e pega o meu e-book gratuito que vai te ensinar 120 nichos para você monetizar o seu blog em 2023. E até a próxima.